Eu, Celestino Tomé, o pai do Severino Camboa, dia 3 deste mês, vai na escola, essas horas. O rapaz diz, não, pai, não vou mais na escola. Não vai na escola por quê? Diz, não vou mais na escola por quê? E lá, a minha professora disse, disse, você, como filho da UNITA, vai morrer bem mal. Por isso que assim, eu disse, pai, não vou mais. Eu disse, não, tem que ir só na escola. Ela disse, não, pai, não vou mais. Daí, o rapaz foi na escola, mas foi assim. Eu também fiquei aqui atrás, na casa, com esse filho. Se ele diz, não, não vou mais, se é um dia na escola, ele vai morrer a partir de lá da escola. Não vou perder o meu filho. Você vê, no campo a Celestino Tomé. Depois a professora falou assim, da partir do que, depois, estava na UNITA. Está assim que a UNITA, dia ficar nesse lado, o campo lá. Dia ficar aí, agora está assim, vou ouvir morrer mal. Toda Maria esperança. Nossa, quem é a UNITA, dia ficar nesse lado, o campo lá, dia ficar nesse lado. Depois a levantar, estava assim, vou ouvir já morrer, depois falou, sente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.